Você quer ter acesso aos melhores cursos para concursos, mas está sem dinheiro? E aí você está pensando em participar de um rateio, mas está com medo de cometer um crime, ser punido e até mesmo ser eliminado no concurso de seus sonhos? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos e eu já estive aí no seu lugar. Eu já fui concurseiro e eu sei o quanto é foda a gente conseguir dinheiro para investir nos melhores cursos e materiais e ter chances de ser aprovado. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Já existe um rateio feito dentro da lei, sem riscos e sem violar direitos autorais. E o melhor, não custa caro. Nesse vídeo eu vou te falar qual rateio é esse e como você pode participar dele. Nesse rateio você terá acesso a mais de 10 mil cursos para concursos a um preço bastante acessível. Então fica comigo até o final que você vai economizar muito dinheiro. Bom, então vamos lá. Olha só, como que funciona um rateio de curso para concurso? É o seguinte, um organizador vai lá, compra um curso e aí divide todos os materiais com outras pessoas e também o valor. E aí sai muito mais barato para todos os participantes. Mas o problema é que esse tipo de rateio sempre foi feito de forma ilícita, de forma clandestina, porque não tinha autorização dos cursos que têm os direitos autorais sobre os materiais. Mas agora não. Agora foi feito um rateio listo, legal, com garantia e sem riscos. Que rateio é esse, Guilherme? Vamos lá que eu vou te explicar. É o seguinte, o curso Grand Cursos Online, que é um dos melhores cursos online para concursos, ele tem um plano chamado assinatura ilimitada. Como que funciona essa assinatura? Você paga um valor fixo mensal e aí você tem acesso a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site. São mais de 10 mil cursos e também aos novos cursos que vieram a ser lançados dentro do prazo de validade da sua assinatura, que é de um ano. Então, na prática, funciona como se fosse uma Netflix dos concursos. Mas o problema é que muita gente não tem grana, não tem dinheiro para investir nessa assinatura. E aí, o que o Grand Cursos Online fez? Você criou uma assinatura compartilhada, que funciona exatamente como um rateio. Você vai lá, faz a assinatura e aí você pode dividir a sua assinatura com uma dupla, com outra pessoa fazendo uma assinatura em dupla, ou uma assinatura em grupo, com um grupo de até quatro pessoas. E aí, o valor dessa mensalidade pode ser dividido com a sua dupla ou com um grupo de quatro pessoas. E sai mais barato para todo mundo. E o melhor de tudo é que as assinaturas são independentes. Um não interfere na assinatura do outro. Todo mundo vai ter acesso a uma plataforma individual, com seus materiais e cursos individuais. O que vai ser dividido é o valor da mensalidade. Então, vai sair mais barato para todo mundo. Mas qual é a vantagem dessa assinatura compartilhada em relação ao rateio legal? Primeira coisa, mais importante, não tem risco. Você não vai correr nenhum risco. Nenhum risco de ser descoberto, ser punido, até mesmo ser eliminado no concurso dos seus sonhos. Não, com essa assinatura compartilhada, não. Ela é feita de forma lista e legal. Você não corre nenhum risco. Outra coisa importantíssima. Você tem garantia do seu material, tá? Que garantia é essa? Garantia do seu material ser atualizado. Você também tem garantia de que o material será todo disponibilizado no prazo do seu concurso. Imagina a seguinte situação. Você vai lá, compra um rateio, participa de um rateio ilegal e aí o edital do seu concurso saiu. O edital tão esperado, tá publicado. Você naquela correria estudando com pressa, cheio de conteúdo para estudar. E aí, entra lá no seu rateio e o material não está disponível. Como é que você vai fazer? Você vai recorrer a quem? Lembra que o seu rateio ilegal? O organizador. Você não sabe quem que é o organizador. Então, como é que você vai cobrar dele? Que disponibilize o seu material? O cara pode simplesmente te abandonar da noite para o dia e te deixar na mão. Não. Você não pode correr esse risco. Com essa assinatura compartilhada agora, você vai ter acesso a todos os cursos lá do Grand Cursos Online, tá? Você não vai ter mais que se preocupar com cursos. Você já terá acesso a todos os cursos, para todos os concursos que você for prestar dentro do prazo da sua assinatura. E aí, você vai dividir essa assinatura com outras pessoas, com uma dupla ou com um grupo de até quatro pessoas. Vai sair muito mais barato para todo mundo. Então, acabou o seu risco. Tá resolvido o problema. Agora, você tem a oportunidade de ter acesso aos melhores cursos online para concursos do mercado a um preço muito mais acessível. Se você quiser conhecer essa assinatura compartilhada e começar a economizar hoje mesmo, é só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que você já vai ter acesso direto à página da assinatura compartilhada lá no site do Grand Cursos Online. Beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, dá um like, aproveita também, se inscreve no canal. Beleza? Ah, outra coisa. Deixe um comentário aqui embaixo, me dizendo a sua opinião sobre a assinatura compartilhada. Tá gostando? Tá economizando? Me diz aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma